E hoje em dia vamos reagir ao som de Renegado 2 De Naruto, de Style Trap Isso aí, de MH, belezinha, galera? Então se você me quita longas, bora lá Quem fala é a dama E quem fala é o vaga Bora então, galera, pra mais um vídeo Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe os comentários, gente Isso aí, negado, vem fazer parte da Trapa você também, fechou, galera? Não perde tempo, segue a gente lá na Rochino, segue a gente na Trovo também E no Insta, nas redes sociais, grupo do WhatsApp, tudo aqui embaixo, aqui na descrição, aqui Então não perca tempo, fechou, galera? Então sem muitas delongas, bora lá pro som e depois a gente troca uma ideia sobre ele ou durante ele, fechou então? Bora! MHzim, MHzim, novamente Noto do morro no plantão altinho Tentar fazer quem for e sabe o zeliz Como eu desco noite na minha hora vi Pegando essa nota e acendo com D O fogo na feita é um ninja batido Vou te descolar, sempre me deixei Pois é que minha vida é para já ter um fim Pegando caiu, mas dentro do rio Muito ganjo e fumaça na mente Muita calma, bitch, que isso é só o volume do pente Só bandido renegado, ninja multimilionário Enjoado e debochado, quer aplicar golpe de estado O charingão tá ativado Louco do cano, meu casado Só dando grau pra se lutar Nessa abilha, eu sou eu Eu vou de naval, fazer missão Se bata de frente, é só selo na mão Se deixa igual cara, cê vai pro caixão Toça, droga, sai, repulsão do renegado E eu vou inserir suas curvas com meu pé coqueiro E sem um paco de nó, toca a face do roucair No meu pescoço muitas joias, mesmo com pouca ideia E ela sussurra, não dá ter baião nessa vaga Não quis reúga, nem usa o maqui O de rama e chave Abura meu carro, bicho na quebrada E ela ré, ninja mais cara Tá sempre de luibre pra rodar Tarada, chama de girar 160 de estrofa, sei que você quer Baby Pensa no da tabu, que eu sou um lu Na contramão, dando fuga do zambu Só que a moizada, eu me mandei pro sul Fui e voltei, parecia um déjà vu Coeirinho de laranja, mas não sou cocô Me faça essa gaja que eu fico susur Rai brisa bateu, minha cunha tá azul Que sabe idioma, chama o zambu Vem, te pentei, cês quer minguem Nós play game, Konoha trem Cheiro tensei, várias correm Eu te avisei, não tô sensei Cê falancei, prego na me Tem uma vela cidade, carrega a grina da pareça Usando o Shidori, ninja que vai vozes de quebrada Shuriken de grifo, tem um ruim estoque na minha mala Vítimo de elite, nessa névoca do seu no Sky Voltão, cadão, suitão Fátima que eu tenho dói E o tom do doutão Por isso eu sou bom, cresci pro town Ninja fogadão, fazendo o meu não Gucci vilão Eu vim da vila do som, foz indiferente no iPhone A chute de fogo no zílio, me conquiste na marrom Cê não tem o mais Ninja é uma boa de muleque Agora que eu sou brabo, todas elas caem Eu voado na casa do Ratak Jardim dos amassos, é o que ela prefere Vida que eu vivo, grana me persegue Ninja que é ninja, vive cheio de cais Só renegado, tem vida de chave O rosto dos quebrada, vai virar manchete Só bandido renegado Ninja multimilionário Enjoado e debochado Que aplica golpe de estado O charingão tá ativado Logo do clã no meu casal Saltando grau pra se lutar Nessa vila eu sou ruim Eu vou de navão, fazer missão Se bata de frente é só selo na mão Se deixa igual cara cê vai pro caixão Passa da atração e repulsão do Rinnegan E ela absurda suas cores Com o meu vieco ganho Tenho um pacu de nó, ataca facito o gai No meu pescoço muitas joias Mesmo com pouca idade E ela sussurrando da Levi e o Nezabai Não quis reúga, nem uso o Mac O dia é mais chave A cura meu carro, o bicho na quebrada E ela é ninja mais cara Tá sempre de luiva e pra rodar Carada chama de girar 160 de estrafa Sei que você quer beber Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Que som da hora, né? MH vem do pra... Não, o som ficou bravo E também fora referência Tipo, ele falou sobre Dragon Ball Nessa referência Falou sobre vários tipos de... Não, só do peixe E falou também... Não, é aquele lá de cabelinho Esse cortinho Como que é o nome dele? Qual? Nossa, eu não lembro o nome dele Apareceu aí também Cabelo vermelho? Cabelo vermelho? Não, cabelo cortinho Parece um tijeli, né? Não, não De nada, não Aquilo ali é o... É pra ser o rock beat Ah Mas ficou show, galera Eu gostei demais E também... E também ele fez referência dele Falando que já... Anda com vários cordão no pescoço Só que só ouro E mesmo já sendo novinho Ele tava falando dele Essa referência Mas eu curti pra caramba, mano Nossa, mas esse beat que ele jogou Ficou muito legal Que ele jogou várias cenas assim de Naruto Drap league que ele não tem ninguém melhor, mano E... Jogou vários cenas Continua assim A gente adorou Amei Não repara aqui As nossas... Feições aqui Porque a gente tá gripado, velho E... É horrível ficar assim Mas tamo aí, galera Curtindo o som com vocês E se vocês gostou Deixa o like aqui, ó Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe os comentários aqui também Se vocês gostaram do... É... É isso aí, mano Então não perca tempo Vem fazer parte da troca com você também Fechou, galera E pra quem chegou até aqui, mano Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais Na Trovo, na Roxinho E... É isso aí, galera Então, pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço E até a próxima, hein Tchau, tchau